E aí galera, tudo bom? Estou de volta e dessa vez eu vou te ajudar a planejar as suas férias para Maceió, um dos melhores estados do Brasil, um estado que eu sou apaixonado. E pra isso, gente, eu vou trazer pra você as dicas de hospedagens mais baratas para o mês de setembro de 2021 pra você economizar na hospedagem, que é um dos gastos mais caros durante as férias. Eu sou o William Silva, muito bem-vindo. Você está no canal do Jornalista Aventureiro. E aí gente, vamos começar então com aquele super like? Aí eu vou ficar super animado, muito felizão, vou trazer muito mais dicas aqui pra você. Se inscreva também, compartilhe com os seus amigos que gostam de viajar e aí eu vou ficar super felizão. Muito obrigado, tá? Olha só, as informações que eu trago hoje fazem parte de uma cotação que eu fiz no dia 23 do 6 desse ano, tá? E equivalem a diárias do dia 19 ao dia 25 de setembro de 2021. Gente, esse é o terceiro melhor mês pra ir pra Lagoas, tá? É o terceiro mês que menos chove nessa região. Então, vamos pra nossa primeira dica. Aquarela do Brasil. Olha só, lá eu encontrei um quarto duplo com diária, gente, a R$110,00 para o casal. R$55,00 pra cada um. Tá muito bom esse preço. Já o quarto triplo eu achei a R$176,00 nessa cotação. E o quarto quádruplo, R$231,00. Muito barato esse quádruplo, hein, gente? E olha só, já inclui o café da manhã. Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado e frigobar. Esse é aquele hotel com uma estrutura mais simples que é só pra você dormir, tá? Não tem estacionamento. Ou seja, é importante pra você que pretende alugar carro, tá? E olha só a localização. Está a 150 metros da praia da Pajussara, a mais bela de Alagoas. E é a 1,5 km da Ponta Verde. Gente, essa região é sensacional em Maceió. E olha só, gente, aqui no canal também tem dicas pra você que quer fazer passeios bate e volta para as melhores praias de Alagoas, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, que tem recomendação de uma empresa com preços, olha, muito bom, super honestos, fechou? Eu vou deixar o link aqui embaixo e aí, quando terminar esse vídeo, você vai lá. Agora eu falo pra você de hotel Siribaí, que tem preço menor pra você que está viajando sozinho. Olha só, o quarto duplo, pra uma pessoa, a diária fica R$122,00, tá? O quarto duplo, pra você que está em duas pessoas, R$126,00, tá? Então compensa mais chamar um amigo e dividir as despesas, não é mesmo? Não achei cotação para quarto triplo nem quarto quádruplo, mas se você está em quatro pessoas e quer ficar nesse hotel, vai ter que pegar dois quartos duplos e aí pagar R$252,00 a diária. Tá bom esse preço ainda pra quatro pessoas, tá? Muito bom. E além disso, inclui o café da manhã, também é um hotel simples, só pra você dormir, os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, tem frigo bar e olha só, tem estacionamento. Então se você vai alugar carro, pega essa opção aí que tem estacionamento pra você guardar o carro com segurança, tá bom? Ah, a localização está a 300 metros da praia da Jatiuca, a praia que eu acho mais linda em Maceió, e a 1,2 km da Ponta Verde, fechou, gente? Agora eu falo pra você de Expresso R1 Hotel, lá tem um quarto individual pra você que está sozinho, a diária sai a R$122,00 nesta cotação que eu fiz, já o quarto duplo para o casal R$140,00, gente, compensa muito mais, né? Olha só, o quarto triplo saiu a R$158,00, mais barato ainda. E aí, gente, já inclui o café da manhã, esses valores, tá? Também é um hotel só pra você dormir, os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, tem frigo bar. Ah, e olha só, também tem estacionamento e grátis, tá? Não é igual São Paulo que tem que pagar, não. A localização, olha só, está a 400 metros da Praia da Jatiuca e a 1,6 km da Ponta Verde, gente. Eu já fiquei nesse hotel e gostei, é o suficiente pra você dormir, fechou? Quem vai em Maceió sempre quer conhecer Maragogi, não é mesmo, gente? E olha só, eu vou deixar dois links aqui embaixo com dicas também de hospedagens e de passeios pra você fazer em Maragogi, passeios e dias indispensáveis. Informações indispensáveis pra você curtir Maragogi e não errar, fechou? Agora eu falo pra você de Blue Mar Hotel, lá também tem o quarto individual e foi o mais barato que eu encontrei nesta cotação, tá? A diária por pessoa saiu a R$89,00, muito barato mesmo, tá? O quarto duplo pra duas pessoas a diária ficou a R$143,00, já o quarto triplo para três pessoas R$179,00 a diária, tá? Esses valores também já incluem o café da manhã, também é um hotel só pra você dormir, os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado e também frigo bar. Esse, gente, não tem estacionamento, tá? Olha só a localização, está a 350 metros da Praia da Jatiuca, está a 800 metros da Praia Cruz das Almas e também a 1,8 km da Ponta Verde. Uma ponta sensacional que você tem que conhecer em Maceióca, fechou? Agora eu falo pra você de Conde Hotel, começando com o quarto duplo, a diária para o casal ficou a R$149,00, tá? O quarto triplo para três pessoas R$200,00 a diária, tá? Esses valores também já incluem o café da manhã, os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, também tem frigo bar e esse também tem estacionamento pra você que precisa, tá? E a localização, ó, super pertinho, a 100 metros da Praia da Cruz das Almas, dá pra ir caminhando, gente. A 800 metros da Praia da Jatiuca, que eu amo, sensacional essa praia, por conta dos restaurantes beira-mar e também a 1,7 km da Praia da Ponta Verde. Gente, dá pra ir caminhando, passando pela Jatiuca e chegar até a Ponta Verde. Eu super adoro isso. Agora, a Zusa Slim Suites. Hum, olha só, o quarto duplo, ó, saiu a R$150,00 a diária para duas pessoas, tá? Já o quarto triplo para três pessoas, R$162,00, tá? Muito bom esse preço para três pessoas. Esses valores, gente, já incluem o café da manhã, os quartos também são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, frigo bar, tem estacionamento, tá, gente? Também tem restaurante, muito bom. E a localização, olha só, está a 600 metros do Shopping Maceió. Dá pra ir caminhando, gente, só 600 metros. Está a 1,3 km da Praia da Pajussara, é a praia mais próxima que tem por ali, tá? E a 2,3 km da Praia da Ponta Verde, fechou? Agora, eu falo pra você de Hotel Porto Maceió, excelente essa dica. O quarto duplo, gente, saiu a R$155,00 a diária, tá? Agora, lá tem uma suíte dupla com vista para o mar, gente, para três pessoas, R$215,00. Está muito bom esse preço, está super valendo, tá? E esses valores também já incluem o café da manhã, tá? Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, frigo bar, já tem uma estrutura melhor. Olha só, tem piscina e também tem restaurante. Não tem estacionamento, tá, gente? Muito importante isso. E a localização é a dica mais próxima da praia. Está a 50 metros da Praia da Ponta Verde, do ladinho praticamente da Praia da Jatiuca, tá? E além disso, está a 1 km da Praia da Pajussara, fechou? A última dica de hoje é Maceió Hotel. Olha só, gente, o quarto duplo para você que está sozinho tem um descontinho. Olha só, R$127,00 a diária para uma pessoa. Já o quarto duplo para você que está em dupla, R$167,00 a diária para o casal. Já o quarto triplo para três pessoas, R$260,00. Muito bom esses preços, tá, gente? Já inclui o café da manhã, os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, tem frigo bar, tem estacionamento, tá? E é grátis, não precisa pagar taxa. E está a 650 metros da Praia da Jatiuca e a 2 km e 700 metros da Praia da Ponta Verde, gente. Fechou? E olha só, gente, aqui no canal também tem dicas para você que quer fazer passeios bate e volta para as melhores praias de Alagoas, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo que tem recomendação de uma empresa com preços, olha, muito bom, super honestos, fechou? Eu vou deixar o link aqui embaixo e aí quando terminar esse vídeo você vai lá. E olha só, gente, eu espero ter te ajudado a planejar as suas férias para Maceió. Me ajuda? Me ajuda mesmo? Então deixa aquele super like para mim que eu vou ficar super felizão e se inscreva no canal também que aí eu vou ficar muito mais animado. E para me deixar mais feliz ainda, como é que faz? É só compartilhar com os seus amigos que gostam de viajar, fechou?